Jesus! 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 Olha o povo de Deus! Somos um povo que venceu a morte Rompendo o suco de toda extravidão Somos um povo temido por Cristo Com veste banhada do sangue da salvação A nós, coitados, podemos o Espírito Santo De Deus o Senhor Semos as nossas praguezas Amando aquele que é o vencedor Profetizando palavras de vida Abrimos caminhos onde não há Amando e cantando Vivemos os sonhos Promessas de Deus para nós Somos um povo Escolhido e chamado Por Deus pra reinar Somos um povo Por onde nós fomos Vitória verá Somos um povo Amando e cantando Escolhido e chamado Poder para reinar Somos um povo Vamos lá Somos um povo Somos um povo que venceu a morte Contendo o juro de toda extração Somos um povo querido por Cristo Com veste espanhada do sangue da salvação A nós, coitados, podemos vestir E cruzando de Deus o Senhor Semos as nossas fraquezas Amando aquele que é o vencedor Profetizando palavras de vida Abrimos caminhos onde não há Tupando e cantando Vivemos os sonhos Promessas de Deus para todos Somos um povo Escolhido e chamado Por onde nós formos Vitória haverá Somos um povo Escolhido e chamado Por Deus para reinar Somos um povo Por onde nós formos Vitória haverá Somos um povo Somos um povo Escolhido e chamado Por Deus para reinar Somos um povo Olha aí, corão, vem com vocês Por onde nós formos Vitória haverá Somos um povo Agora é o estádio Escolhido e chamado Por Deus para reinar Somos um povo Aqui, ali, esquerda Uh, uh, uh Por onde nós formos Vitória haverá Aleluia! Levanta a palma de Deus Porque o Senhor vai te visitar Somos um povo Que venceu a morte Com o peito Com o peito Com o peito De toda estação Somos um povo Feliz por Cristo Com veste Banhada O sangue Da salção Somos um povo Somos um povo Que venceu a morte Com o peito Com o peito Com veste Banhada Do sangue Da salção Somos um povo Do sangue Do sangue Do sangue Descantil Do sangue Leticia Do sangue